Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma super dica para você que tem problema de carro grilando, de carro com alto consumo, carro falhando a partir da ração de manhã. Eu já dei essa dica, mas eu quero reforçar um pequeno detalhe nela. Olha só, aqui é o TVI do carro, aqui é o famoso corpo do borboleta, está vendo? Está vendo essa sujeira aqui? Você vai olhar agora na cabeça do pistão, essa crosta aqui, sujeira também, está vendo? Você pode notar a proximidade aqui da sujeira, com a sujeira que está agarrada na cabeça do pistão, na cabeça do pimpolho, certo? Então vamos lá, da onde veio essa sujeira? Bom, eu gosto muito de usar álcool como combustível em carros, naturalmente, que são flex ou são carros a álcool. O álcool previne muito disso daqui, tá? Porque a gasolina, realmente, ela acaba sujando muito vela, pistão, válvulas e tudo mais. Mas, olha só que interessante, essa é a grande dica. Aqui nós temos o anti-chama do carro, aqui o Blue By. Bom, os gases do cárter, quando eles vão sair para o ambiente, eles são direcionados, através dessa mangueira, para dentro do coletor de admissão, que puxa o ar de fora, que tem que passar por um filtro sujo, tá vendo? Sujinho assim, ó. Fezinha é pouca, tá vendo? Bom, o que acontece aqui? Você tem uma restrição deste filtro de ar, e aqui, no caso do anti-chama, você não encontra essa restrição, tá? Então, novamente, vem por aqui para essa mangueira, vai ser admitido pelo coletor de admissão. Bom, como o filtro de ar está criando uma resistência, o vácuo natural acaba sendo direcionado para os gases do cárter. Esse anti-chama não faz mágica, acaba ocorrendo a admissão de partículas suspensas dos gases do cárter, de óleo, que vai grudando aqui na borboleta de aceleração. Problema que, ao sujar o gargalo aqui da borboleta, acaba derrubando a lenta, principalmente reduzidas, ou quando você liga um ar condicionado, coisa parecida, você dá partida e o carro morre, porque a passagem de ar ali está bloqueada, aquela passagem mínima calibrada. E você também tem admissão de muito, muito vapor contaminado com gotícula de óleo, que vai grudando tanto a borboleta, como passa e gruda em válvulas do cabeçote, e gruda na cabeça do pistão, tá? O problema aqui na cabeça do pistão é o seguinte, essa sujeira, quando o motor está quente, ela fica incandescente, e a hora que você dá partida no carro, essa incandescência, quando você desligou e ligou de novo, ela acaba atacando fogo no combustível, na mistura ar combustível. Ou seja, você tem uma vela acesa aqui, você tem uma, vamos dizer assim, um carvãozinho aceso aqui, e você não quer ter isso no seu carro. Então a dica para que isso não aconteça é, utilize um combustível de qualidade, verifique sempre esse anti-chama, se ele não está precisando ser trocado, melhor ainda, a cada duas trocas de óleo, peça que o mecânico dê uma olhada, tá? Todos os carros têm algum tipo de defletor de óleo, para que os gases da ventilação do cárter, gases esses que escapam pelo anel e caem lá no óleo, da compressão natural aqui da quema de combustível, esses gases caem lá no óleo, lá no cárter, e tem uma ventilação, essa ventilação, como eu já falei, vem pela mangueira e entra, novamente admitido, pelo motor. Mas, quando o filtro de ar está sujo, tudo piora, porque aí, amigo, ele chupa com gosto, sujeira vem, gruda aqui na borboleta de aceleração, derrubando a machineta do carro, gruda na cabeça do pistão, gruda nas válvulas, contamina até aqui, o bico, o injetor também. Então, está aí a dica, amigo, amiga, filtro do ar do motor, eu não falei de gasolina, de combustível, eu não falei filtro do óleo do motor, eu não falei nada diferente do filtro de ar do motor, não adianta limpar, você precisa trocá-lo, a sujeira que gruda, está aqui dentro, no meio das fibras, tá bom? Então, essa é a dica do doutor carro, evite carbonização, evite sujeira, na borboleta de aceleração, evite sujeira, na cabeça do pistão, nas válvulas, evite sintomas terríveis, de olho no anti-chama, e troca o filtro regularmente, e, se o seu carro é flex, procura usar álcool, isso aqui, minimiza pra caramba, mas se você não trocar o filtro de ar, não tem mágica, tá bom? Beleza? Vou deixar mais três dicas pra você, vou deixar um recadinho no final também, mais uma dica do doutor carro, e te vejo no próximo vídeo, adicione esse vídeo favorito, compartilha no Facebook, e claro, dá aquele like, porque agora você sabe, que pra prevenir problemas internos ao motor, na borboleta de aceleração, um filtrinho de ar, é magia pura, ou você investe por amor, ou você vai investir pela dor, tá bom? Três dicas, abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus,